Esse vaqueiro me levou ao céu Esse vaqueiro me levou ao céu Sem me tirar do chão Seu beijinho de mel Adoçou meu coração Bateu senha do amor E revirou a minha vida Agora eu sou uma vaqueirinha assumindo Vaqueiro, de zero a dez Eu te dou a nota cinco Vaqueiro, o meu amor Essa é teu demais, tem tempo Vaqueiro, de zero a dez Eu te dou a nota cinco Vaqueiro, o meu amor Essa é teu demais, tem tempo Primeiro lugar na pista do meu coração Seu vaqueiro campeão Seu beijinho me pegou de cheiro Pelas regras da paixão Seu vaqueiro campeão Tirou o primeiro lugar Na pista do meu coração Seu vaqueiro campeão Seu beijinho me pegou de cheiro Pelas regras da paixão Seu vaqueiro campeão Esse vaqueiro me levou ao céu Seu beijinho de mel Adoçou meu coração Bateu senha do amor Que revirou a minha vida Agora eu sou uma bateria assumindo Esse vaqueiro me levou ao céu Seu beijinho de mel Adoçou meu coração Bateu senha do amor Que revirou a minha vida Agora eu sou uma bateria assumindo Vaqueiro Do zero a dez Eu te dou a nota cinco Vaqueiro O meu amor Essa é a dor de mais um gringo Vaqueiro Do zero a dez Eu te dou a nota cinco Vaqueiro O meu amor Essa é a dor de mais um ventre O primeiro lugar na pista do meu coração Seu vaqueiro campeão Seu beijinho me pegou de cheiro Pelas regras da paixão Meu vaqueiro campeão Virou o primeiro lugar na pista do meu coração Meu vaqueiro campeão Seu beijinho me pegou de cheiro Pelas regras da paixão Meu vaqueiro campeão Alô, Jair Os vaqueiros de burras Aquele abraço Seu beijinho me pegou de cheiro O primeiro lugar na pista do meu coração O primeiro lugar na pista do meu coração Eu te dou a nota cinco A CIDADE NO BRASIL